E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia da nossa correção de matemática da página 70 até a página 79. Beleza? Fiquem atentos aí e prestem atenção na correção. Vamos lá, criança, para a correção da quarta unidade de geometria. Nós falamos sobre superfícies planas e curvas, tá? Foi dada uma aula, uma videoaula, que vocês devem ter assistido pela professora Meire, que sou eu. E agora, vamos responder o jogo rápido na página 74. Vamos lá. Vou abrir mais a imagem para que vocês possam ver melhor. Jogo rápido. Qual é o nome da forma geométrica que esse abajur lembra? Quem respondeu a esfera, acertou. Dois. Essa forma geométrica possui vértices, possui pontas? Quem disse não, também acertou. Essa forma geométrica só possui superfície curva. A esfera não tem pontas, tá? Falei isso para vocês na nossa aula. Vamos seguir aqui. Na página 75, é verdade? Alguns prismas são chamados de blocos retangulares. É uma afirmativa, mas é verdade ou não é verdade? Sim, é verdade. Tá? Alguns objetos lembram blocos retangulares, sim. Tá bom? Vamos lá. Igual ou diferente? Vocês teriam que comparar, né? O número de vértices, se é igual ou diferente. O que vocês acham? Nós temos aqui uma caixa, né? Que ela tem... Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro... No caso dessa caixa, ela lembra uma caixa de bombom. Lembra da nossa aula? Então, ela possui oito pontas. Já esse relógio em forma de pirâmide, ele possui cinco pontas, tá bom? Então, a caixa, ela tem mais vértices do que o relógio em forma de pirâmide. Então, o número não é igual, é diferente. Nós temos um desafio. No desafio, eu pedi pra que vocês conseguissem uma caixa retangular, um bloco retangular, pra desmontar. A pergunta A. As partes dessa caixa são formadas por quais figuras? Bom, retângulos e quadrados ou apenas retângulos. Vai depender do formato da sua caixa. E como eu falei, é um desafio. Então, vocês deveriam pesquisar. Qual o nome de cada uma dessas partes? O nome dessas partes são chamados de faces, ok? Faces. Aí, vocês deveriam procurar no ambiente que vocês estão, um objeto que lembra um bloco retangular. Se você encontrou, legal. Muito bem. Vamos lá para o que aprendeu, né? Use o que aprendeu. Vou subir aqui a tela pra vocês. Presta atenção. Número 1. Letra E. Qual a forma geométrica de cada objeto? De que cada objeto se assemelha? Letra A. Cilindro. Letra B. Cone. Letra C. Esfera. Letra D. É um prisma. E a letra E. É uma pirâmide. No 2. Escreva o nome das formas geométricas que essas velas lembram. A primeira. Letra A. Prisma ou um bloco retangular. Lembra na letra B. Um cilindro. E na letra C. Lembra uma esfera. Na 3. Observe os copos e no quadro abaixo, descreva sua forma geométrica. Letra A. Esse copo lembra um prisma ou um bloco retangular. E na letra B. Esse copo lembra um cilindro. Seguindo, então. Para fazer mais. Gente, essa aqui é uma atividade pessoal, tá? Vocês devem ter pesquisado, pesquisado, recortado e colado imagens que se assemelham a um prisma, a um cone, a um cilindro, uma esfera, a uma pirâmide. Certo? Aqui tem mais um desafio. Vamos ver. Muitos objetos que estão à nossa volta combinam diferentes formas geométricas. Como blocos retangulares e pirâmides, esferas e blocos retangulares, cones e esferas, entre outros. Observe o que está à sua volta e escolha um objeto que faça essa combinação. Aqui está falando. As combinações são inúmeras. É preciso uma análise prévia do ambiente e seus objetos. Procurando localizar neles diferentes formas tridimensionais. Então, você ia precisar, com certeza, da ajuda de um adulto e observar o seu ao seu redor. Bom, na linha de chegada, como nós já falamos em classe, tem os emojons, tá? Tem os temas. Formas geométricas com superfícies planas e curvas. Você vai dizer carinha alegre, a dúvida ou a carinha triste. Outro tema. Superfície curva, cone, esfera e cilindro. Carinha alegre, carinha com dúvida ou carinha triste. Superfícies planas, prismas e pirâmides. Carinha alegre, dúvida ou carinha triste. Lembrando que nós já concluímos a nossa apostila. Fizemos até a unidade 3 em sala. Fizemos agora, através da videoaulas, a unidade 4. A professora Arletta agora vai continuar o nosso trabalho, revisando a unidade 1, tá bom? Ela vai falar sobre a subtração, sobre a adição. Fiquem atentos na aula da Tia Arlete, ok? Um grande abraço e até mais. Um beijo bem forte.